A Bielo é uma empresa que surgiu há sensivelmente um ano, no final de 2014. Surgiu no âmbito de uma formação na Escola Superior Agrária de Santarém, onde aliás nós estamos, com o objetivo de promover, valorizar o alimento mel. Não só enquanto alimento, pelas suas vantagens para o ser humano e para o consumidor e pela enorme importância que quer as abelhas, quer toda a atividade apícola tem para os ecossistemas. Para trabalhar estes objetivos, resolvemos inovar pela forma como o consumidor se pode relacionar com o mel. Em Portugal nós temos um consumo per capita relativamente baixo e acreditamos que podemos chegar a mais consumidores e levar as pessoas a consumirem mais mel. E por isso procurámos uma solução de embalagem que permitisse ser muito mais versátil, mais prática e também com uma imagem mais apelativa e adaptada aos tempos modernos e à atualidade. Temos então uma embalagem unidose que dispensa a utilização de talher e que permite consumir o mel e aplicá-lo de qualquer forma e em qualquer lado de maneira muito prática, simples e limpa. Um dos nossos principais objetivos era construir uma empresa baseada na sustentabilidade, quer na sustentabilidade ambiental, quer na sustentabilidade social, quer também na sua vertente económica. Procurando parcerias com apicultores e com cooperativas de caráter local e assim também valorizar o seu produto. Para o futuro, um dos nossos principais objetivos é desenvolver novas gamas de produto, direcionados quer para segmentos específicos, como o caso do desporto, quer, por exemplo, mel monovarietal, como é o caso do mel de Rosmaninho. O Prémio Inovação e Empreendedorismo é para nós muito importante, por um lado porque submetemos-nos à avaliação de uma importantíssima instituição do nosso meio e por outro lado porque nos permite chegar a mais pessoas através de uma divulgação enorme e de um enorme mediatismo, fortalece a nossa marca e deixa-nos passar a nossa mensagem de forma muito mais alargada. O Prémio Inovação e Empreendedorismo é para a nossa marca e deixa-nos passar a nossa marca e deixa-nos passar a nossa marca. Empreendedorismo é para a nossa marca e deixa-nos passar a nossa marca.